A escadaria do Cine Teatro Central em Juiz de Fora é o palco de apresentação das musas que disputam os concursos de Rainha e Primavera Princesa do Carnaval 2024. A competição é uma tradição do Carnaval brasileiro. Eu converso agora com Fernando Luiz Baldiotti, diretor de comunicação da Liga das Escolas de Samba da cidade. Luiz Fernando, esse ano o tema é feminidade e nesse sábado a escola, a quadra da Real Grandeza vai sediar a premiação da Rainha e também da Princesa do Carnaval de Juiz de Fora 2024. Eu queria que você falasse como é que foi o curso, o decorrer desse concurso, de quem que vocês tiveram apoio, a expectativa não só para o concurso amanhã lá na quadra da Real Grandeza, mas também para o Carnaval de Juiz de Fora nesse ano de 2024. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia para você, Lucas, para toda a equipe. Nós fizemos várias reuniões durante o ano para escolher o tema e graças a Deus o tema escolhido merece nota 10, como eu gosto de anunciar após os desfiles carnavalistas. E esse ano, como você já disse lá na quadra da Real Grandeza, amanhã, dia 27, a partir das 21 horas, o corpo de jogadores com 15 pessoas estarão escolhendo. A Rainha e a Princesa do Carnaval de Juiz de Fora. Nós teremos as atrações das baterias da Escola de Samba Mocidade Alegre e também da bateria da Escola de Samba Turunas do Rio Achuelo, que está completando 90 anos. Foi a primeira escola aqui de Juiz de Fora, ela que foi fundada no ano de 1934. E quanto ao concurso, é um concurso tradicional, a quadra fica lotada, seja onde for, já foi no Real Grandeza, já foi no Olímpico, já foi no M-Hall. E é muita sensualidade, muito charme que as 14 candidatas estarão se apresentando ao corpo de jogadores e também ao público presente. Muito samba no pé, muita alegria, alto astral.